Só vou tomar mais uma hora e aí eu peço. Vai comer, pelo amor de Deus? Gente, calma. Até porque eu não tenho nada pra comer aqui, vocês querem que eu arranque meu braço e coma? Eu preciso pedir. Não tô entendendo. Depois de comer, você vai voltar? Não, pô. Gente, eu vou streamar mais uma hora e vou desligar a live. Vocês estão achando que eu, tipo, vou pedir, aí eu volto? Não, 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 não. Eu vou fazer mais uma hora de stream e eu vou desligar. Eu vou embora. E aí eu volto amanhã. Não terá depois. Não terá depois. Amanhã. Não, 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 não. Depois. Entendeu? Não, 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 não. Não me abandona, Raya, amiga. Eu virei. Eu virei que eu... Eu preciso tomar remédio pra não. O povo com saudades. Então, menina, mas... Eu tô aqui há nove horas. Querem passar 24 horas do dia de vocês comigo? Você vai pedir o quê? Eu vou pedir um cheeseburger com batata. Quando eu fizer o subatom próxima semana, eu quero ver vocês alimentando esse subatom que eu vou ficar aqui com vocês e vocês vão ficar aqui comigo, entendeu? Próxima sexta-feira. Vocês vão fazer esse subatom comigo. E você acha que você vai dormir? Você não vai. Você vai ficar aqui comigo. Você vai. Ah, você vai. Fazer o quê? Subatom, aquele bagulho que quanto mais... Tipo, a galera da sub vai aumentando a hora da stream. Ah, você vai. Ah, mas eu vou dormir. Não vai. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Eu preciso do drop? Calma, amiga. A gente vai ter o drop ainda. O drop só acaba dia 25, gente. Qual o nome da loja? O hambúrguer lá é de bom? É bom. É Joy Burger o nome. É gostoso. Eles removeram o mapa daquele Hollywood. É que tem rotação nos mapas agora, né? Aí ele não tá na rotação. Posso morrer, mas eu vou assistir a stream inteira. Exatamente. Eu quero ver todo mundo morrendo junto comigo. Já tem um dia... Não é nessa sexta, é na outra. Deixa eu ver se é mesmo. Cadê meu calendário? Aqui, ó. Não, aqui é o calendário vertical. Cadê o calendário inteiro? Cadê o calendário quadrado? Aqui, ó. Vendo aqui, ó. Aqui, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Que horas começa? Não, não, não. Minha live começa entre quatro e seis horas. Vai ser um combo. Vai ser o subatom. Vai ter DM da Ryuka. Vai ter derrote o pudim. Nossa, vai ser o combo. Tá perto de dois cards de sub. Tá, eu tô com mil novecentos e vinte e sete suns. Não é, eu vou... Eu acho que eu vou na Físio na segunda. Já pra me dar uma reforçada. Não deixem eles avançarem mais. Muito obrigada, Rafa. Pelo seu subizinho. Muito obrigada pelo seu apoio, maginha. Ui! Não, eu ainda não joguei a ranqueada de roubar bandeira, mas eu já vi. Derrote o pudim, um quadro novo. É, o derrote o pudim é o nosso quadro de mimos. Vai ter se esforçar mais na próxima. Vai ter bastante coisa nesse subatom. Vamos ver se eu pego mais coisa pra sortear pra vocês também. Boa! Só tenho um fã pra você. Sorteio de um carro. Ai, amiga, onde eu quero entrar nesse sorteio? Um fã. Ai, que delícia. Fala, fala no meu ouvido. Ai, gostoso. Reaper. Reaper é muito gostoso. É que eu queria sortear mais coisas. Eu não queria sortear só... Só... Pix. Que Pix, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Sorteia útil. Poderia, né? Porque ele é propriedade minha. É, sou eu que mando nele. Mano, socorro? A única coisa que eu vou sentir de ter socorro. Soltei um pedaço do seu cabelo pra vender por dois mil reais. Vocês estão exagerando, gente. Calma. Já tô começando a ficar estranho isso aí. Socorro, me ajuda, velho. Por favor, mano. Olha essa mulher. Cuidado. Acho que não. Que isso? Soltei a você. Caralho, eu vou me dar pra alguém? Aquele que tenha perda, já perdeu. Ai, eu adoro essa fala dele. Aquele que tenha perda, já perdeu. Uau. Não sei, mano. Não sei o que eu faço aqui, não. Saudações. A peste é na área. Alma? Socorro. Dá dano nela, dá dano nela. Meu Deus. Mata ela, mata! Ai. Caralho, velho. Ainda bem, fia. Tem que ser mesmo. Passa os ordeios de mil reais. Não, aí o Pix é 50 pra cada, né? Pelo amor de Deus. Vamos com calma. Fiquem vivos, conseguidos. Ai, ele matou. Foi. Eu tinha 120 HP. Temos que recuperar o pau. Oi, caldeirão. Nossa, que boneco desgraçado do caralho. Entenda, você é um desgraçado, cara. Caraca, mano. Ele arremessou a bomba. A bomba grudou em mim e eu morri, velho. Isso é um absurdo. Isso acaba agora. Calma. Cadê a oriça? Quero só matar ela. Que bela ult, princesa. Faz igual aos reality. Sorteia uma conta verificada no Instagram. Pera, que? Isso existe? Puta que pariu morrinho. Porra, aí não dá, velho. Os inimigos roubaram o nosso amigo. Não me executa, não, que eu te mato, viu? Não me executa, não. Vem de gracinha pra cima de mim, sua otária. Essa otária vindo de graça pra cima de mim. Vindo querendo me dar morrinho, quase morreu. Vindo querendo me dar morrinho. Vindo, seu destino. Vite o seu destino. Mano, alguém mata ela. Mata a orissa! Tempo isto. Firmes, última chance. Vamos fazer maneira fina. Vamos, pega lá. O apelido é um ponto de todo o suco que está calando. O meu esperado é o Miguel Alba se inflamou. Mata, mata, ele está com meia bola. Cara, esse boneco… Que legal. Que bonequinho legal, eu não aguento mais. É GG esse filme. Não tem como. É, mano, o meu… Eu tenho um outro DPS que tem 5 mil de dano realmente, assim, esquisito. Os dois, os dois outros DPS tem 10 mil. Jogada da partida. Sei lá. Achei que tinha alguma salvação por esse jogo, mas não tinha. Eu não acho justo. A bomba do Cast é bem mais fácil de prender do que a da Tracer e dá mais dano. E tem um cooldown muito menor, né? Porque a da Tracer é uma ult e a dele é uma skill normal. Ninguém entende. Tipo assim, ninguém entende isso. Ninguém… Não sei. Eu acho que a mesma pessoa que criou a Yumi fez o rework do Cassidy. Eu tenho certeza absoluta. Se ela não foi a mesma pessoa, eu acho que eles são os melhores amigos. Eu acho que ele é… Ele falou assim, cara, eu criei o boneco mais bosta do League of Legends. O que que você pode fazer no seu jogo? Pois eu vou criar a skill mais idiota do jogo. Porra, não é possível, cara. Ih, eu tenho que alongar rápido. Não sei se eu consigo alongar agora. Me lembra da LH quando acabar o game, que eu acho que foi o mais fácil alongar. Não, é a skill mais idiota dessa porra desse jogo, velho. Falou, Vetor, até mais. Não, e é… Dá 120 de dano. O negócio gruda em você, dá 120 de dano. Sei lá, mano. Ele joga essa bomba e dá um auto-ataque e te mata. Não, a bomba dele não era assim antes. Era um stun. Contanto que você… Não era assim antes. Sim, senhora. Meu amigo é meio inquérito e ele tem pavor dessa bomba nova. Pois não deveria, porque é um bagulho quebrado e broken. Tipo assim, ele deveria estar é feliz jogando com boneco, porque é roubado. Tipo, você não precisa… Se você tiver pé da pessoa, você não precisa nem acertar… Sei lá, um headshot. Mira no corpo, joga a bomba e dá pra Deus. Tem como counter a Reaper bom? Aí é difícil mesmo. Reaper bom é difícil. Qualquer cotoco atira aquilo e mata o negócio… É, o negócio é teleguiado, exatamente. É completamente idiota, porra. Valora aí, eu não aguento mais ver Zenyatta. Mano, estão pegando Zenyatta pra counter a Aorissa, porra. Ó, tá vendo como tem uma Aorissa? Ele é o único suporte, o único boneco que tá counterando ela direitinho. Ela toma dano com a orve de dano nele. Aí é foda. Eu não vi o final do Corrida das Blogueiras, não. Grazie. Saudades do meu PC aguentar o Overwatch? Você já testou dois? Ó, trocou de boneco, viu só? Sim, não roda bem Aí é foda Espero que eles possam Eles otimizam bastante o jogo nas atualizações Com o tempo E você consiga jogar, mano Se você parar de pular Eu consigo te curar Aquele que eu tiro a ovo do Zenyatta Tira Caramba, eu vi um barulho como se alguém estivesse atrás de mim aqui no jogo Infelizmente encontraram o boneco pra parar a orícia É, só que o boneco é uma merda Ele não é bom Tipo assim, se você pega ele E você tem uma mira merda Você vira um inútil no jogo Porque o Zenyatta não faz mais nada Caralho, o dano que ele acabou Não Não, velho Eu fiz isso tudo pra morrer, velho Eu fiz isso tudo pra morrer, velho Caralho, velho Que depressão, mano Pra que o Zenyatta ultou Ah, acho que ele ia salvar a gente Ele não esperava que eu fosse Nem eu esperava que eu fosse acertar o soninho, velho Eis que você tem uma sniper que cura E seus aliados viam seus tiros Ou eu erro tudo, né? Não rita ele Bom, o cara já farmou Ela acabou de ultar, mas já farmou a ult inteira Qual skill você gostaria de ganhar um personagem do Overwatch? Hum, sei, mano Skill, peraí É que tá muito complexo aqui Esse ponto é GG Não consigo Não consigo Cara, eu não sei uma skill que eu gostaria de viver Eu gostaria de um suporte que desse shield Tá, esse Zenyatta já poderia trocar Esse Zenyatta é da hora contra o cara lá também O tanque deles Mas Acho que tá na hora de trocar já Ó, a gente poderia ter vindo antes, velho Não, de novo Não, de novo, não Não, não, não Sai por favor, velho Caralho, velho Vai tomar no cu, me deixe Pai Essa é a arma da Iskine Não, eu peguei a arma dourada da Ana no início da live Qual ult você acharia que combina com o Baptiste? Não sei Não consigo pensar, vai Meu cérebro já derreteu Como pegar arma dourada jogando ranked Quando você ganha game ou empata, você ganha os pontos Aí você troca por 3 mil 3 mil pontos por os bagulhos Armas Cara, eu não sei a ult dele, mas Acho que poderia ser essa que já tem Dando uma coisinha a mais e num formato melhor Um domo, talvez? Talvez Não entendi por que meu tiro passou dentro dele e não pegou Mas eu acho o Baptiste muito simples Eu também Eu acho que poderia ser essa que tem Num formato diferente Mas eu acho que tipo assim Numa vibe Sei lá, dando um pouquinho a mais Dando alguma coisa a mais Eu pensei que ele poderia fazer uma explosão de cura em área na ult dele E selecionar um local no mapa Interessante Interessante Podia dar o dobro de dano pra quem passar pela ult Não só o disparo Poderia? Já poderia ser um buffzinho da hora a mais, né? Por um tempo E aí tipo, se ele quer o buff de volta Ele passa por dentro de novo, né? Interessante Ou poderia tipo assim Por exemplo, tá aqui o quadrado Aí ele joga a bomba dele, né? O tiro, o botão direito dele no chão Ele bufa Com o buff do quadrado, entendeu? Quem for curado Por uns dois segundos, sabe? Um segundo, dois segundos Aí você ia Ia buffando de novo, entendeu? Mas aí a ult da Ana ficaria uma bosta Não, não necessariamente, pô Só daria mais dano Porra, eu não consigo curar ele aí dentro, não Meu Deus, essa mulher Socorro Era só ser um buff mais humilde do que o da Ana? É Poderia ser só um buff Tipo, o buff que daria Com a cura passada pela parede Poderia ser só Um pouco mais de dano Não precisa ser algo muito uau Pode ser só um pouco mais de dano, pô O Torbio arremessou a torre, sim Tem uma menina aqui Mata A garota aqui, ó Acordou, amiga? Acordou agora ela Vou te manter de pé Minha habilidade superior está quase pronta Vamos lá O que você acha? Smoke no overage ficaria esquisito? Não, smoke não Nossa, não, smoke não Não, smoke não Caralho Caralho, Zenyatta Tá muito demorado Smoke é fumaça Puta que pariu, né, cara? Cara, eu miro Eu não consigo curar todo mundo Mano, socorro Mano, por que o meu Q não sai? Mano, os caras Eles não sabem juntar e esperar, velho Eles são muito ruins Foi um por um Por que que eles não sabem esperar os DPS chegar, velho? Mano, que galera ruim, velho Que povo ruimzinho Jesus amado Tipo, morreu um por um Literalmente E esse Zenyatta também Nossa, se ele tivesse lutado antes Ele teria salvado o nosso tanque Falou, Cat, até mais Ai, não, eu não gosto de smoke em jogo, não Nem smoke, nem stun, velho Principalmente flashbang Nossa, pra mim Flashbang é uma das coisas mais câncias de que existe, velho Porque eu também tenho fotofobia Aquele bagulho explode na minha tela Não, não, não Boa noite, Nicolas Sim, flashbang é a coisa mais insuportável Ai, o alongamento Só fazendo escuro em vez de ser branco Mas a maioria faz branco Eu jogava Valora no início E o Valora, ele descia a tela Eu saia todo dia com dor de cabeça Por causa da porra do jogo Cegueira escura Cara, mas você já jogou outros FPS? É que tem uns bonecos mais simples Mas eles não atiram tanto, né? Eles têm outro tipo de tiro Tem a main Tem o soldier É, o mais simples é o soldado Mas se você tem uma mira ruim Não joga com ele Mas treina Cara, então Eu acho que o batismo fica tipo assim Eita, amores Um beijo, um cheiro, viu? Não Flashbang pra mim É a pior coisa que existe, mano Mas o tiro da soldier Não é diferente da do soldier Belo É bem diferente A soldier não é bem difícil de jogar, velho Eu acho que minha mira é mais ou menos Eu jogava muito point blank Joga de soldier mesmo Esse aqui, ó Não é difícil não jogar com ele Agora você, se é bom É outro que é isso Não vou deixar o mundo partido pra trás Você parece comigo Quando eu era mais nova Eu vou jogar com ela Não, eu vou debatir Não, eu vou debatir O outro dia Cassie de aterrola Eu já acho que o Cassie é um pouco difícil Eu já acho que o Cassie é um pouco mais elevado 5, 4, 3, 2... Eu não acho o Cassie tão simples, não Cassie de ele tem um Amagnon Eu não acho de fácil você tá com um Amagnon Eu acho um pouco complicadinho E aí Não anda todo mundo Mas aí, ó E aí 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 Muito obrigada Liz, Liz! Pelo seu gank, amadinha. Um minuto, rapaziada. Olá, rapaziada que veio da Liz. A Yuga tá brigando agora com ela há pouco. Espero que vocês gostem da stream, se quiser deixar o follow ajuda bastante. Mano, alguém mata a Pharah. A Pharah matou todo mundo, velho. Ele tá sem suporte, ele vai morrer. Foi eu que te matei da outra vez, eu te mato de novo. Foi eu que te matei da outra vez, eu te mato de novo. Fiquem vivos, por fim. De olho no alto. Cheguei com a FU. O meu Deus. É, não dá, velho. Nosso tanque tá indo por ali. Tá na nossa base. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito ruim, mano, a galera. O nosso Junkrash deu 800 de dano. Essa não foi minha melhor tentativa. Tipo, eles estão de Junkrash Reaper contra uma Pharah. Não tem sentido nenhum. A Pharah deu 4 mil de dano. Zero a um. Ai, velho, que estresse. Ai, mano, pelo amor de Deus. Vamos fazer melhor desta vez. Só mais uma missão. Ai, 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 ai. Complicado, complicado. 3, 2... Canta, canta o quê? É só a Edge que canta no microfone? Estamos descuidados. Eu não lembro. Rebote o que faz. Não, não, não. 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 O objetivo está de... Ajuda ela no potter. Só pra tu que creio. Só um objetivo inclinar. Vinheta imperaível. Vinheta imperaível. Ai Lucas, tudo bem? É, tá todo mundo tentando me caçar pelo jogo, porque eles estão vendo que eu sou praticamente a única pessoa que tá tentando fazer alguma coisa. Ainda não, acabou. É. A humanidade está acorrentada por tentar entrar em casa. A justiça sem desceros. Pode tirar o mais doente. Boa, Mató. Boa, Mató. Boa, Mató. Complicado. Subiu. Desceu ou morreu, amigo. Desceu ou morreu. Falou, nicho. Até mais. Ai, Felipim. Volta, 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 volta. Vou morrer. Não. Filha da puta. É isso, eu não tenho o que fazer, tá vendo? Eu não consigo jogar solo, velho. Não faço milagre jogando sozinha. Eu tenho o ult, velho. Eu tenho o ult, velho. Boa noite. Não, 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 não. Caralho, que depressão. Não. Eu não tenho o ultim. Eu não vou estar sobre o celular. Eu não tenho o ultim. A justiça vem de cima. Eu não entendo o que está sendo este. Eu não tenho o ultim. Eu estou com a força. Eu estou com a força. Eu não tenho o ultim. Eu não estou com a força. Os caras com o coração. Tô jogando Genshin, Genshin é as quartas Assim na terra Mano, eu não sei o que fazer Nossa, jogar de moira me cansa, velho Vamos acabar com isso Mano, o meu soldier tem dois mil de danos, cara Dois mil de danos, o cara deu dois mil de danos Não, velho, peraí, mano Vou ler em A1 e falou, mano, até mais Não, porra Tu não deu dois mil de danos Não, velho, você não deu Isso é tipo Impossível você ter dado dois mil de danos Não, velho, eu vou ler Isso é mesmo Não, velho, eu vou ler Não, velho Eu vou ler Chegou, chegou, eu não tô dando nela, eu não tô dando nela, eu não tô dando nela. Morre, vagabunda. Morre, vagabunda. Eu não posso trocar, eu não posso jogar deseniata. Eu não dou dano nela. Eu não sei como eu faço pra dar dano nela. Alô, Igli, boa noite. Cadê alguém? Volta, vagabunda. Fica aqui! Só! Eu não sei, gente. Ai, gente, infelizmente eu não sei. Ai, Marcelo. Não dá, gente, não dá não. Eu não dou dano, não, Orissa. Ele foi muito esperto de ter trocado, porque eu dou dano nos caras. Eu estou pronta para liberar a coalizão. Você não pode, estuprimento! Morrei. Tem a vergonha de Mercy? Já, mas eu não gosto dela, não. É, gente, eu tava fazendo um milagre aqui. Porra, gente, eu tentei muito. Não, não quero nem mais tentar esse jogo, não. Cara, eu tentei muito, velho. Muito mesmo. Falou, Meet. Até mais. Jogada da partida. Não esquece de alongar. Eu alonguei antes desse game, eu não posso me alongar tanto assim, não. Tem um... Tem que ser pelo menos de um em uma hora. Não pode se alongar tanto, não. Ai, ai. Não dá, velho. Eu não faço milagre, não. Eu sou só um suporte, sabe? The past migalhas. Não. Aquele soldier... Deixa eu pedir minha comida. Vou deixar aqui. Saideira? Esquece mais uma. Dá pra ir? Só vou deixar aqui mesmo. Sim. Peguei diamante esse dia. Acho que vou parar de jogar combi até a próxima temporada. Ai, velho. Eu queria pegar mestre. Eu queria tentar pegar mestre. Não sei se eu consigo, mas eu queria tentar. passar. Mano, o teaser ainda tá jogando Minecraft. Eu tô ouvindo só os gritos dele. Tá. Ele ainda tá no Minecraft. Ele não jogou o Wide Rift hoje? Oi, Kings. Nossa, ele tá muito viciado nisso de querer finalizar no Hardcore. Não sei qual é a vibe, a loucura dele. Mestre, é complicado ainda mais na sua loquinha. Ah, eu queria tentar, mano. Queria tentar. Oi, Sammy. Tem quantas horas de jogo? Não sei. Boa pergunta. Nossa, eu tenho uma sombra. E uma Widow. Esse jogo ele vai ser louco. Próxima armadura antes de Baptiste. Não, eu pego de um supe de um... Eu alterno entre DPS. Vou pegar no Tommy. Vai ser um monstro. Acho que eu não consigo ver aqui, né? 5, 4, 3, 2, 1. 543 horas de jogo. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Pô, galera. Eu era o DPS, eco da partida passada. Mas eu sou ouro 2, tava muito desbalanceado. Mas acho que não foi você que... Que deu 2 mil de dano. Foi? É, não tinha sido você, pô. Alguém mata ela? Ela tá passando no... Ah, ela matou os dois costos. Ah, é a Phara, né? A Phara matou todo mundo. Matou mais um. Boa. Mas a menina reviveu. Uma eco no time. Teve um momento que teve sim. Naquele ponto que eu droguei pra... Moira. Ué! Ah! Mãe, Leão, tudo bem? Mãe, o que que a Widow tava fazendo ali? Sobe aqui, vagabunda, dá um pulo, pra tu ver se tu não morre. Sobe lá, você tem movimentação, mas se eu não levar isso aqui ninguém leva. Merecendo o time, todo mundo saiu correndo. Ai Lulu, parabéns amadinha, feliz aniversário. Ai, pula de novo, pula de novo. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Tô percebendo que eu comecei a matar todo mundo e a gente empurrou o carro. Faça! Raça! Ai ai A Widow mudou? Mudou. Pegou a Cassidy. Mudou também o outro ali, ó. Mas ai a garota se matou, velho. Caralho, toma. Toma. Morreram. Acho que eles matam. Ih, o menino tá em sombra. Puxa, eu acho que tem que desbloquear agora. Ah, desbloquear personagem? Tem. Pra conta nova criada no 2, tem. Tem sim. Ficou um buraco na cabeça do Genji? Sim. Porra. Ela vai morrer. Mas mesmo que vem do 1... É, conta nova, né, pô? Conta nova não jogou 1. Eles fizeram um bagulho daora até, tipo, pra você ir desbloqueando os personagens, pra você ir aprendendo aos poucos, entendeu? E não só de jogar com todos os personagens e foda-se. Aí é foda. Eu errei muito tiro. Ah, mas ele matou, boa. Ele matou. Foda que eles estão sem suporte agora, né? Mas acho que só tem um tanque agora. Matou. Mano, avisar pra esse maluco aí. Ô, Cassidy, para de jogar de Widow, mano. Focaram o Cassidy. Fiquem perto do campo de imortalidade. Olha isso, velho. O cara tá matando todo mundo. Todo mundo some quando eu uso. Todo mundo some quando eu uso. Mata ela, mata ela. Matei. Coisa pior. Esse negócio... É, quem tinha um já vem tudo liberado. Mas esse negócio dos bonecos irem liberando é muito da hora, velho. É uma forma da galera ir aprendendo os personagens, sabe? Tipo assim, pode ser que demore a vir e pá, mas... Aí a galera não é jogada no jogo com dois dos bonecos sem saber fazer porra nenhuma, sabe? Mano, ele ultou de novo. Mas limita os counters, mas ele só joga normal game, ele tá aprendendo o jogo. Pra liberar ranked é mais jogo ainda. E também limita a criação de smurf, né? É, o competitivo só... A ranked só libera depois de 50 vitórias, mano. 50 vitórias no normal game, não libera insta. Sei lá, eu acho o Paya porque é um boneco completamente o outro. Aí pra aprender counter tem que ter todos. Não, mas aí, mano... Não é tão simples assim você aprender a jogar Overwatch, velho. Uma pessoa que vai aprender a jogar Overwatch, ela primeiro vai aprender... O... Sei lá, o... O jogo ser frenético. Aí depois ela vai aprender os bonecos, o que cada um faz. Mano, o counter é algo muito, muito depois, amiga. É, quem tá aprendendo a jogar não sabe nem o que é counter, pô. Fiquem perto do campo de mortais, acionando a matriz. A pessoa tá aprendendo a jogar, tá ligado? Bom, aí depende se for alguém que nunca pegou nenhum FPS da vida. Não, também, mas por exemplo, uma pessoa que vem do Valorant... Ela não manja muito de... De Overwatch, não. Eu vou me desculpar. É, quem vai gerar? Lula, louco, louco! Venham pra cá. Pouco! 10... Todo mundo melhorando! Cura, por favor! Tô tentando... Fiquem vivos com o sistema! Tô tentando de desculpar a gente! Tô tentando de mortalidade aqui embaixo! Põe! É seguro aqui! Avisou um hambúrguer, eu vou pedir já já. Oi, Davidson, tudo bem? Tipo, Overwatch, ele é bem diferente dos outros FPS, sabe? Eu acho Overwatch bem único, assim. Eu não acho parecido com os outros, sabe? Tipo, o mirar por mirar, tudo bem. Você faz aí. Mas, tipo, todas as outras coisas... Por exemplo, você vai jogar... Você vai jogar... Valorant, você também não tem os personagens em tudo, tá ligado? E você não sabe qual counter a qual. Então, tipo, eu acho que isso de counter é muito... Muito mais... Ai, tem uma palavra pra isso, como é? Eu acho que isso de counter já é mais avançado, entendeu? Eu acho que o rolê do counter já é mais avançado, assim. Não, me dá meu cupom. Mas é diferente porque Valorant, 5 hat shots, você ganha um round? Não, também, mas tem muito boneco que se você tiver mirar, você também ganha um round. Porra, eu tava de baptiste, velho. Eu consegui empurrar o carrinho porque eu matei todo mundo. Aumentou o elo, eu peguei diamond. Tipo, é diferente, mas tipo... Essas coisas avançadas, elas são já mais pra, tipo... Pro depois do jogo, sabe? Quem tá aprendendo a jogar o jogo agora, não vai ter isso de, tipo... Ai, boneco countera isso, countera qual, tá ligado? Eu acho que isso já é muito mais avançado do que você simplesmente ir pegando os bonecos, tá ligado? Por exemplo, tem uma Widow Pika. Se tiver um macaco e um genja, o boneco tem que trocar. Não, tem, mas aí isso ele vai aprendendo com o decorrer e ele vai desbloqueando os personagens, entendeu? Counter é mais pra frente, galera. O intuito é fazer com que as pessoas joguem e se divirtam. Demora bastante pra pegar rank. E pra quem tá aprendendo a jogar o jogo agora, counter é o de menos. E sim, tentar aprender os bonecos de pouco em pouco. Mano, pra quem tá aprendendo a jogar o jogo agora, ele nem sabe que o macaco consegue jogar um raio de longe. Ele não vai saber disso, tá ligado? Então, tipo assim, ele vai ter que pegar os bonecos e aprender o que cada um faz. É tipo louco. Tá ligado? É tipo League of Legends. Por exemplo, a Hilka, qual boneco que para a karma? Nami. Poucas pessoas sabem disso. Isso já é... O negócio de counter já é muito avançado, tá ligado? É muito avançado isso, pô. Tipo, talvez você ache isso porque você já entende do jogo. Mas quem vem, por exemplo, do LoL, mas já jogou alguns FPS e tá vindo pra esse jogo, não sabe de porra nenhuma. Literalmente, velho, não sabe de quatro e nada. Eu vi muito vídeo pra entender? É, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que, tipo, indo por uma visão de alguém que não sabe de porra nenhuma do Overwatch, esse rolê de counter é muito depois. E esse rolê de counter, eu acho que ele vai aprender jogando os normal gaming que ele precisa pra jogar ranked. Entendeu? Pô, tem muito boneco que até hoje nem eu sei os counters. O rolê lá da Orissa eu aprendi aqui na line. Vem quantos bonecos bloqueados? Eu acho que cinco ou são seis. Aí a cada um game você vai... Não, não é um game, são dois games, eu acho. Existe o counter da Orissa? É o Zenyatta. Morri. Merda. Nossa, ele defendeu a ult do cara, velho. Caralho. O Zenyatta, porque a Orby de dano dele faz ela tomar dano. Vou até chegar de sentido. Estou estacionando, Matrix. Eu estou aprendendo os counters só agora e depois de dois meses jogando. É, pô. E sei lá, tipo assim... Nem todo mundo tem o tempo pra ficar jogando o tempo inteiro, entendeu? Então a galera vai demorar pra aprender e desbloquear os personagens. Tipo, em férias, a galera talvez consiga jogar mais, né? Mas é uma coisa que vai demorar. Vixe, pera aí que... O texto é muito grande, perdão. Eu não consigo ler. Sei lá, eu continuo achando zoado do ficar de mão atada e não poder ganhar porque não tem pool. O que é que, sei lá, você tá no início do jogo, velho. Você entra no jogo, você já quer na loucura de ganhar e é foda. Pra empadinho, que a Jing, quando foi jogar overwatch com a gente, ela só queria jogar pra prender com os bonecos e jogar de rato. Ela adorou o hamster. Ela adorou o hamster. Claro, mas aí, porra... Você é muito profer, velho. Cadê o médico que tava aqui? Ai, eu caí. Entra aí, Dukas. E aí, tá melhor? Não, eu tô tentando bater nele, amigo. Eu falei que o pessoal quer trajadar, ninguém marca não o seu rolê. Não, não. Ah. Esse jogo tá estranho. Estranho, estranho. Não é sempre que se tem uma segunda chance... Cheguei com uma cura. E não se for de boa. Cara, esse cara só morre, velho. E aí, eu tô tentando bateria. Não é sempre que se tem uma cura. Ah, cara. Ah! Boa! Não vou atrás dele não. Não vou atrás dele não. Fica em perto do campo de imortalidade. Aí foda, o cara tomou Ikar na minha frente. Boa! Caralho, boa! Caralho, o cara... Mano, o Reinhardt e o Tony Insta matou dois, velho. Caralho, mano. Caralho! Que ultzona! Uma recuperação completa! Recarregado! Fiquem vivos, por favor! A privada! Campo de localidade de baixo! Mano, a Mercy matou ele, hein. Boa, cara! Os caras resolveram ir reagir. Resolveram reagir! Eu tô ali. Ai, por favor. Aí é foda. Vou morrer. Se troca pra Ana urgentemente, urgentemente, urgentemente Nada me assusta mais nesse jogo do que a Mercy assassina Ai, mano, eu acho que é GG Ai, que triste Caralho, velho, a gente segurou tão bem A gente segurou mais de dois minutos No final Não, a gente já tinha segurado demais, velho A gente segurou demais, eles não tem tempo, né? Eles não tem tempo Esse é o foda Gostei muito de jogar Soldado 74 Ver o boneco voando todo, todo me quebrava Qual a melhor ult do jogo, na sua opinião? Eu amo a ult do Reaper, velho Eu sou muito suspeita pra falar Lá vai ter que olhar essa saideira, amiga Essa saideira que a gente tá completando 10 horas de stream já E minha comida, ela deve tá vindo já O bagulho que eu pedi é aqui do lado Preciso comer, passear com um pudim Fazer minhas compressas Melhor o cheiro da Kiriko É Mas se for, sei lá, do que eu gosto Pra mim, a ultripper é a mais foda de todas Mas se for a mais, tipo, impactante Acho que deve ser a dela, talvez Eu disse que gostei da sua máscara, cara Já é 3 da manhã, sim São 3 da manhã Ou alguém sabe que veio da live do tio Se ele vai continuar streamando na Twitch Fazendo Minecraft, ou ele vai ficar assim, não? Passear com o pudim É, eu passei aqui no prédio No condomínio 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo Porque eu ia gankar ele Não, não, não Boa Ninguém sabe, né? Vou ver se eu gankar alguém ou ele Todo mundo melhorando Objetivo A Capturado Escolte da carga Vai levar no carro aí, mano Um pouco de remédio Tu acha que é fácil matar alguém que jogue main de Genji? Não Caralho, o que é isso? Morri Caralho, eu tomei 2 ult, cara 3 aí, ó Essa queria que ela joga mó bem, véi Mas passear com o pudim agora Muito obrigada, Nenel, pelo seu primezinho Muito obrigada pelo seu apoio Mas passear com o pudim agora Não tem ninguém lá embaixo, não Qual o problema de passear agora? Só dou uma voltinha no prédio com ele É, aqui é prédio fechado, pô Não vou passear no meio da rua, não É no meu condomínio Meu, entendeu? Ele é meu Caralho Não, gente, não vou pro meio da rua, não É no meu prédio, eu falei É, o condomínio particular é meu Só meu Oi, Julia Com a taxa de BTH que eu uso Cara, eu uso, aí eu acho que é Ou é 7 mil ou é 8 mil, mano Mas eu uso dois PCs, mano Eu não streamo com um PC só, não Tipo, a qualidade O jogo, ele processa sozinho, entendeu? Ele não precisa processar a Stain junto Eu uso dois pra vocês 10 horas de live e ainda tem essa energia Ah, eu tenho, mano Não, nós temos Vamos matar ela Isso é difícil matar essa Pharah Só a capa quando termina Falou, Eric, até mais Eu tenho, cara, eu tenho Eu amo Um pouco de remédio, quase brilhado. Não tenho. Mano, mata ela. Tá ligando você. Corri. Ah, pera aí, velho. Não, foda-se, eu não vou trocar, não. Boa, 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 boa. Empurra essa merda, empurra essa merda. Falou, Aleph. Boa noite. Entrem no campo. Não fudimos. Fiquem vivos com mim. Empurra essa merda. Enfim, vem da vez que eu vou trocar. Não fude. Tudo mundo melhorando. Camos de boca, está me ativando. Passar e usou, Matriz. Não são férias dos dezentos. Empurramos, véi. Ai. A Aurícia Novrath 1 era mais balanceada. Eu gostava de jogar ela com ela Novrath 1. Eu vou jogar bastante com ela, mas eu prefiro ela assim. Mas ela tá muito roubada desse jeito. Ela tem que ser um pouquinho ajustada, essa boneca. Selecione o seu herói. Uuuuh! Tem quantas horas de jogo? 544. Outro dia, outro campo de batalha. Olha aí, eu e a Kiriko, a gente tem 17 pontos escuros. Se querem cura, fiquem paradinhos. Eu sinto falta do mapa de dois pontos, cara. Não sinto, aquilo dali era a coisa mais câncer desse jogo, velho. Já temos um bando de Foras da Lei. Agora é só roubar alguma coisa. Como vocês estão? Eu só sinto falta de Hanamura. Amava aquela porra daquele mapa, velho. Mas o modo, não. O modo é o passo. Um. O modo é o passo. Não tenho afim daquele modo, não, Hanamura. Faltam 60 segundos. Mapa do Genji e do Hanzo. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Ah, não. Mano. Isso tá focando na gente. Boa! Esse tiro de cura dá dano em inimigo que estiver próximo? Não. Não dá. Ah! Meu braço tá doendo muito. Não, mano. Esse cara que tá jogando de tanque... Esse maluco é muito bom, velho. WTF? O cara é muito bom. A diferença aí de cair com um tanque bom. Ver o perfil dele deve ser trancado. Não dá. Outro dia, outro campo de batalha. Venham aqui! Vamos seguir em frente, rápido. Venham pra cá! Não, o cara é muito bom, velho. E essa skin do Roadhog, ela é muito bonita, né, mano? Aqueles que buscam apenas enriquecer... Olha, que skin foda, velho. São os que vivem as vidas mais pobres. Puta que pariu, mano. Que skin foda. É por isso que eu... Vai, ele me dando oi. Seu aprendizado ainda... Nossa, sua skin não é tão bonita assim, mas a dele é. É temporário. Ainda dá pra morrer. Essa skin da fara é louca? Essa skin da fara é louca. Quatro, três, dois, um. Começou no atar. Capture o objetivo A. Que merda. Um pouco de remédio, faz milhato! Fiquem perto do campo de imortalidade. Pula... Puta que pariu. É o meu interfone Porque minha comida chegou Espera aí Eu vou morrer A gente ganhou? A gente ganhou? A gente ganhou? Ganhou? GG, véi Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui